Fala aí, rapaziada! Sabadeira com mais um vídeo aqui com vocês. Esse é a pedidos, né? Confesso pra vocês que quando eu vi o seguidor pedindo pra eu comparar o Nick Walker com o Dallas McCabe, eu fiquei com um pouco de pé atrás, cara. Mas aí eu pensei o seguinte, o que é que esses caras não me pedem que eu não faço, né? Então tá aqui o videozão. Nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre o físico dele, sobre o potencial desses dois atletas, aonde o Dallas poderia estar caso ele ainda estivesse vivo. E claro, né, vamos fazer alguns comentários sobre a vida e história dessas duas feras, fechou? Então convido você a assistir até o final, esmaga aquele like e bora conferir. Aí, rapaziada, vocês estão vendo todos esses produtos passando na sua tela, cara? Pois é, são os produtos da Growth. Esses são os melhores produtos com o preço mais acessível do mercado, cara. Isso mesmo. E ainda tem meu cupom de desconto aqui no site, já viu? Pra deixar tudo mais barato. Isso mesmo, cupom IK, duas letras, IK, você deixa o que já é barato ainda mais barato. Não é só em suplemento não, cara. É em toda a linha de acessório pra treino, como strap, faixa de joelho, e também toda a linha de roupas pra treino. Então não perde tempo, acessa o link na descrição, use o cupom IK e garanta seus suplementos. Tá aqui, pessoal, esse é meu Instagram, arroba culturismdc. Siga lá, se você ainda não segue, dá aquele follow lá. Se você quer se tornar membro aqui do canal, vocês também têm essa possibilidade aqui embaixo. E outra, se você é atleta e vai competir o Arnold Classic South American, que acontece daqui mais ou menos 10, 11, 12 dias, fala comigo lá no Instagram, esse Instagram que eu mostrei pra vocês, me manda direct, me manda a sua última atualização que eu vou postar você, beleza? Agora vamos lá conversar sobre isso aqui. E se você conhece algum atleta, manda esse aviso pra ele lá, pra ele me procurar. Galera, é o seguinte, 2017 foi o ano em que o Dallas McAver nos deixou, né, cara? Infelizmente ele veio a falecer em 2017. E depois da morte aí do Cedric McMillan, eu voltei a falar dele, porque o Dallas era um cara que eu gostava muito de acompanhar. Eu via ele como uma pessoa que parecia muito do bem, pelo contato dele com as crianças, com a filha do Flex Lewis. Infelizmente ele se foi. O Dallas era tido como um grande atleta e possivelmente poderia vencer o Mr. Olympia, cara. E ele foi provando isso conforme foi passando o tempo, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso especificamente. Nick Walker se tornou pro agora há pouco, venceu dois dos principais shows do bodybuild internacional, na verdade, o Arnold Classic, o New York Pro. Chegou no Mr. Olympia de cara aí, num top 5. Idades muito pequenas, né, cara? O Nick eu acho que tem o quê? 26 anos. O Dallas tinha o quê? 26, 27 também. E o Nick tá crescendo, né? Tá alavancando na sua carreira. Já chegou mais longe que o Dallas. E o Dallas não teve a oportunidade de dar sequência na sua carreira como atleta, cara. Quando a gente olha aqui, vamos conversar sobre o físico logo. A gente vê que o físico, né? Eu acredito que a maioria do público vai achar o físico do Dallas no duplo bicep de frente muito mais agradável. Eles têm características diferentes aqui, né? Primeiro o Dallas é um pouco mais alongado. O Nick é um pouco menorzinho, né? Mais estreito, mais compacto. O nível de densidade do Nick Walker é simplesmente impressionante, né? O Dallas também traz um ótimo físico aqui com bastante corte e separação. Mas eu acredito que, comparando aqui o Dallas daquela época com o Nick dessa época, o Nick estaria aí um pouco à frente, principalmente com relação a condicionamento e densidade, cara. Vejam como o Dallas tem todos os músculos muito bem desenvolvidos, mas aquele toque de densidade, de aspecto de pedra, o Nick acaba por vencer. O Dallas era um garoto, galera. Ele era um garoto que, infelizmente, perdeu a vida. Mas esse aqui é o físico do Dallas. O Dallas seria assim, inevitavelmente. Apesar de tudo que ele fez ter comprometido sua saúde, se ele não tivesse pisado tão fundo no acelerador, possivelmente hoje teríamos um Dallas brigando forte na cabeça do Mr. Olympia. Porque além de um físico agradável, aos olhos de quem vê, todos os grupamentos musculares muito bem desenvolvidos, o Dallas teria dado tempo para esse desenvolvimento vir a partir daquilo que é base no fisiculturismo, que é tempo. Então, esse provavelmente seria o físico do Dallas, porém com características muito melhores, como profundidade de corte, nível de separação, aspecto de densidade. Por quê? Porque teria sido algo desenvolvido conforme o tempo passou, e não pisando tão fundo no acelerador como era o que o Dallas fazia naquela época. Chegando aqui agora o peitoral melhor lado, olhem novamente como o Dallas continua tendo todos os grupos musculares muito bem desenvolvidos. Olha aqui a perna dele como é gigante, ele tem um femoral muito bom, um quadríceps muito bom, ombro e braço aqui bem bom também, o peito bem cheio. A exemplo aqui do Nick Walker, né, cara? Braço e ombro do Nick não tem muito o que comentar, o peito dele é muito bom. Agora vejam como o aspecto de densidade, aquele aspecto de pedra, de que a pele parece aquele papel alumínio, sabe? Aqueles cortes, tudo aquilo que a gente sabe que faz parte do fisiculturismo em alto nível, como o Nick é muito mais aparente. Olha o aspecto desse braço aqui, olha o aspecto desse femoral com esse glúteo, enfim. É isso que o Nick consegue que o Dallas ainda não havia conseguido, pelo menos na minha opinião, certo, galera? Olha o duplo bíceps de costas, novamente. Olha como o Dallas tem tudo muito bem desenvolvido. Olha a dorsal dele como já tinha bastante detalhe, como já era bastante larga. E aqui, como ela finaliza aqui, a tendência era que isso aqui preenchesse conforme passasse o tempo, né? O lower back, então daria um aspecto ainda melhor na dorsal dele. Olha o nível de separação entre os braços aqui, ó. Ombro bom, tríceps separado, braquial aqui ainda dá pra ver, bíceps pontudo. Lá embaixo, olha o femoral dele aqui como tá muito bem desenhado, ó. Desse lado também a gente consegue ver a região aqui, ó. Muito bem desenhada, panturrilhas gigantes. O Nick, né? Um dos melhores duplo bíceps da atualidade, muito detalhe, boa largura, bastante espessura. Olha o glúteo dele aqui, o nível do glúteo do Nick. Vejam como é bem diferente do glúteo do Dallas, apesar de ser por imagens, mas a gente consegue pegar esses detalhes aqui. E o femoral do Nick não tem muito o que comentar, né? Parecem cabos de aço, coxa muito grande aqui, panturrilha boa. Enfim, novamente mostrando que o Dallas, ele tinha tudo pra ser um atleta completíssimo. Moss Muscle aqui, né? Sua pose mais musculosa, incrível. O Dallas muito bem também. Uma diástase abdominal aqui, ó. Que é até parecida com a do Nick, né? Uma abertura, né? Entre a parede abdominal aqui. Um detalhe que não é tão interessante. Geralmente os atletas costumam esconder. Adultor muito potente, quadríceps bem marcado, né? Olha a gota aqui do vasto medial. Olha o vasto lateral como traz uma lateralização bem boa. Enfim, duas ótimas poses, assim como o Nick e o Dallas também eram muito bons, cara. E é isso que me entristece, sabe? Eu, quando começo a lembrar de atletas como o Sean Roden... Como o Sean Roden nem tanto, porque o Sean Roden se improvou e se tornou o Mr. Olympia. Mas principalmente como o Dallas e o Luke Sando. Não sei se vocês conhecem, vou deixar passando na tela aí a imagem do Luke Sando. Era outro cara que eu gostava demais e que infelizmente perdeu a vida, cara. Mas vejam, o Dallas com certeza, velho, ele estaria no top 5 do Olympia esse ano. No ano passado, na verdade. Se ele não tivesse ido tão fundo, testado de maneira tão forte a máquina. Tivesse tido um pouco mais de paciência, mantesse a consistência. Cara, o Dallas seria uma máquina hoje em dia, né? A perna dele... Isso aqui estaria muito mais profundo. O nível de condicionamento, conforme passa o tempo, que o atleta vai melhorando. Isso aqui seria perfeito, cara. E seria uma linha muito bonita. Então, certamente, o Dallas seria um grande Mr. Olympia, cara. Ele com certeza seria um ótimo Mr. Olympia. Porque, cara, pra ele ter isso aqui tudo muito bem desenvolvido, ele tinha um toque de genética boa pra isso, né? Ele tinha uma linha de cintura aqui, que pode não ser a mais fina do mundo, mas pra Open seria muito agradável. A dorsal dele sai bem de baixo e abre bastante, ó. Com certeza, esse braço teria um nível de separação muito forte conforme passasse o tempo. E essa veia aqui nesse meio deixaria ainda mais impressionante. Enfim, cara. Essa era a comparação que pediram. Eu realmente sinto muito, né? Tudo que aconteceu com o Dallas. Como eu falei pra vocês, eu gostava porque, pra mim, ele aparentava ser uma pessoa muito boa, cara. Ele aparentava ser um cara muito do bem. Muito pelo contato que ele sempre tinha com as crianças, né? E com a filha do Flex. Confesso pra vocês que, quando ele faleceu, me bateu uma tristeza muito grande, cara. Porque eu sinto, né? Eu sinto, parece que é um cara da minha família. Foi assim com o Dallas. Foi assim com o Luke Sando. Foi assim com o Sean Roden. Foi assim também com o George Peterson da Bull. E, principalmente, com o Cedric McMillan, que era o atleta que eu mais admirava e que eu esperava conhecer, galera. Infelizmente, o Dallas não teve tempo pra continuar seu trabalho. Que Deus o tenha. Que ele esteja em paz. E eu queria saber, na opinião de vocês, vocês acham que o Dallas, nos dias de hoje, com consistência de trabalho, seria ou não um grande Mr. Olympia? Comenta aí. Compartilha esse vídeo pra galera ver e lembrar do Super Dallas Macaver e que Deus o tenha. Que ele esteja em paz. Tamo junto. Um grande abraço. E até o próximo.